O cronograma de recuperação da estrada principal do bairro Bom Pastor deve ser cumprido até o fim desta semana, se o tempo ajudar. Uma nova camada asfáltica já foi colocada em um dos lados da via. Ao todo serão 8 quilômetros de pavimentação. O trabalho que está sendo feito é um trabalho que vai por alguns anos, nós não teremos mais como nos preocupar. É asfalto quente, uma quantidade adequada, então você vê que nós teremos aí uma tranquilidade daqui para frente. Em setembro do ano passado, moradores do bairro fizeram protestos porque uma das condições de a comunidade aceitar a instalação do presídio regional era a recuperação das estradas. Hoje, além da camada asfáltica na via principal, outras ruas também recebem pavimentação, além da rede de água ter sido ampliada. O prefeito Manuel Bertoncini fez vistoria na manhã desta quarta-feira no local das obras. A nossa prática anterior era de fazer tapa-buraco e realmente isso não resolve nada. Na próxima primeira chuva, os buracos já voltam, a incomodação para a população já volta, então nós resolvemos fazer um serviço mais demorado, mas melhor, de melhor qualidade e de duração maior de qualidade. Ainda está no cronograma da Secretaria de Infraestrutura a pavimentação de outras ruas do bairro, o que já tem proporcionado aos moradores melhor mobilidade. Acabava destruindo o carro, estourando o pneu, toda semana tinha esse problema. E agora até a locomoção ficou um pouco mais ágil por essa questão de a estrada estar bem melhor. A Estrada da Madre, que era outro grande problema, já mostra uma nova realidade. Com a camada de asfalto, parte da via já está concluída até mesmo com pintura de faixas. A comunidade também fez várias manifestações no ano passado para mostrar indignação quanto ao estado de conservação. Os trabalhos seguem até a divisa com Laguna. Vamos deixar toda a extensão da Madre em condições, assim como fizemos com o corredor, até para dar uma opção, porque quem quiser ir para a Laguna, problema da BR-101, consiga também ter essas alternativas. Temos a obrigação de dar uma contrapartida a essa comunidade, que há tempo vem reivindicando, na verdade, essas melhorias.